A metodologia de vendas criativas, desenvolvida pelo palestrante internacional, Rony Sherman, criou vídeos temáticos e setoriais para você impactar seus clientes. São várias ações de vídeos para você escolher. Aniversário do cliente, Dia das Mães, Páscoa, Natal, Ano Novo e este mês estamos com o Dia Internacional da Mulher. Colocamos a sua logo por apenas R$ 100. Acesse o link junto a este vídeo e peça o seu.